Eu não quero mais estar longe de você, eu não quero mais acordar sozinha e esperar um final de semana para poder estar em seus braços Eu descobri que tudo isso vale a pena, a partir do momento que eu cruzar essa porta, meu mundo nunca mais será o mesmo Meu mundo será o nosso mundo, só Deus sabe o quanto eu esperei por este momento E aqui estamos, ao lado das pessoas que amamos, que estão sendo testemunhas da nossa alegria e de diante delas que eu tenho que dizer o quanto você é especial Você me ensinou um amor diferente, puro e sincero e me mostrou que posso confiar no futuro ao seu lado Hoje tenho certeza que encontrei a pessoa certa, o meu amor verdadeiro, o pai dos meus futuros filhos E quero que saiba que eu estarei ao seu lado para retribuir tudo de maravilhoso que você fez por mim Quero te dizer, quero te fazer tão feliz quanto você me faz, a hora está chegando E eu estou indo ao seu encontro para juntos cantarmos, quão grande é o nosso Deus Música O que é isso? 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 O que é isso?